Oi gente, tudo bom? Eu sou a Cris Bueno, eu sou fotógrafa documental de família, Fine Art. E nos dias 22, 23 e 24 de junho, eu vou estar junto com o Léo Saldanha e com a Ana Campbell, discutindo quais os caminhos que o fotógrafo precisa tomar hoje para poder conseguir viver de fotografia. A gente já sabe que não é mais só sobre o clique. A gente precisa entender de marketing, desenvolver estratégias, a gente precisa falar de empreendedorismo e das ferramentas que um fotógrafo precisa dominar hoje em dia para poder divulgar o seu trabalho. E a minha parte vai ser falar sobre criatividade. A criatividade não de um ponto de vista somente artístico, mas também a criatividade como uma solução para um problema. De encontrar outras soluções para um mesmo problema. A criatividade agora é uma das habilidades mais valorizadas dentro do mercado, de todos eles, aliada com a empatia e com a vulnerabilidade. E a gente vai falar disso não de um ponto de vista de que isso é nato, mas de que é uma habilidade a ser desenvolvida e que qualquer um pode desenvolver. Então, se você quiser conversar com a gente, eu espero vocês no dia 22, 23 e 24 no Projeto Conexão Fotográfica. Tchau!